Hora de fazer economia na Copos.com. São mais de 10 mil itens, um lugar incrível. Mil metros de loja, amplos estacionamentos, está aberto todos os dias. E Copos.com tem muitos copos. Copos importados, várias cores. Um exemplo é esse conjunto, com seis copos importados, apenas R$ 29,90. Mas mostra aqui, toda a variedade de cores e modelos com o melhor preço para você. Para decorar aquele colorido incrível das flores. Vem cá que eu vou te falar da promoção. Começando com vaso, R$ 19,90 a partir você já encontra vaso, a flor, a unidade é R$ 4,90 e as frutas R$ 5,90 a cada. A decoração da mesa, está tudo aqui, sugestões. Começando com guardanapos, papel a partir de R$ 9,90. Talheres, olha que lindo, o jogo com seis R$ 49,90. E se quiser o jogo com 24 peças, só R$ 199,60, 10 vezes sem juros. Novidades na linha H-Martin em Copos. Olha só que bacana, essa caixa com seis copos a partir de R$ 59,90. E a taça gin, várias cores, cada R$ 19,90. Centro de mesa, olha cada peça linda, incrível, com ótimo preço, a partir de R$ 119,90. Não é bom demais? São mais de 10 mil itens nessa loja que fica na rua. Costabile Comenale, número 21, saída 30 e meio da Raposo Tavares, sentido interior. De domingo a domingo, você chega aqui, para seu carro na porta, encontra novidades e parcela em dez vezes sem juros no seu cartão. Copos.com, presentes com preço de atacado.